Joaquins, vamos falar então no vídeo de hoje sobre planejamento alimentar, para a gente gerar economia. Eu não quero economizar não, eu quero comer muito. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vamos falar de planejamento alimentar para gerar economia, organização, que mais vloginhos? Escolha dos alimentos, preparo, etc. Porque, galera, vocês não sabem disso, tá? Eu falo muito isso para os alunos da consultoria. Quando você tem planejamento alimentar, você economiza muito, muito. Dieta não faz gastar mais dinheiro, apenas faz gastar no lugar certo. Ah, Leandro, mentira, porque eu fui computar? Então, é porque agora você está computando. Antes você não computava, você pegava qualquer coisa, você pedia um monte de coisa, delivery, aí ok. Aí você começa a comer arroz integral, você fala, é, arroz integral, realmente é mais caro que o... Galera, vamos separar, para pensar mesmo, com uma ótima organização, você economiza. E logicamente você previne o seu corpo de doenças, e assim sucessivamente, o que lá na frente vai economizar para caramba. Então, eu vou deixar aqui várias dicas que eu deixei lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Bom, então, fora o benefício da saúde, quando você tem um planejamento alimentar, e olha o que eu estou falando, não é uma dieta. A dieta é importante, uma dieta montada para você, com alimentos que você goste, nos horários que você pode, e é assim que deve ser uma dieta, tá? Eu sempre falo isso para os alunos da consultoria, não adianta fazer dieta utopia. Ah, faz a dieta perfeita no papel, mas não dá para seguir. Então, primeiro você tem uma boa estruturação de dieta. Você tendo isso, você já está ganhando saúde, resultado. Quando você tem o planejamento da sua dieta, você consegue fazer ela. Então, o que eu vejo às vezes o pessoal errando muito? Não, amanhã eu vejo. Ah, quando chegar na hora eu começo a cozinhar e faço. Eu lembro que eu atendi um aluno que ele tinha uma compulsão alimentar, mais ou menos falando. Por quê? Porque ele chegava do trabalho e ia cozinhar. Enquanto ele estava cozinhando, ele estava com muita fome, ia dando umas pequenas assaltadinhas ali e aumentava para caramba a ingestão. Falei para ele, meu, por que você não deixa a comida pronta? Deixou pronto, chegou, põe no microondas, comeu, tchau. Resolveu o problema com organização. Então, esse é um primeiro ponto. Se no outro dia que vai vir de dieta você não tem certeza de todas as refeições que você vai fazer, provavelmente alguma hora vai dar errado. E às vezes você dá errado uma refeição e você desiste do dia ou da semana. Então, galera, é importante que vocês tenham alimentos que vocês consigam comprar com facilidade, que você consegue estocar. Pô, eu tenho abacate na dieta. É bom para a dieta? É maravilhoso. Só que às vezes você vai comprar abacate e ele não está bom. No dia você não tem abacate. Aí você não tem como trocar, entende? Então, vamos tentar fazer sempre algo factível. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante, não adianta você, ah, vou colocar para comer ovo e batata, só que eu estou no escritório, aí eu vou comer no banheiro escondido. Não precisa mais fazer isso. A gente tem muito conhecimento hoje. Então, nesse horário, coloca algum outro alimento, sei lá, um pão integral com queijo branco. Coloca uma refeição líquida, não é? Por exemplo, um pouquinho de leite em pó desnatado, farinha de aveia, aguinha tirada do filtro da Purifique, que é o melhor filtro do mercado e mais barato. Dá uma conferida no preço. Faz uma refeição líquida para dentro. Então, a gente tem várias opções. Outra coisa importante. Às vezes o pessoal acha que a dieta tem que ser muito engessada. Por exemplo, eu gosto muito da minha primeira refeição do dia, é que vai variando, tá gente? Já comi frango e arroz, etc. Mas hoje está sendo alguma proteína e frutas. Tá vendo? Mas qual fruta? Qualquer uma. Eu vou consumir 500 calorias de frutas pela manhã. Da fruta que eu quiser. E tudo bem fazer isso? Lógico. Porque toda fruta é nutritiva, a quantidade de carboidratos vai variar. Então, olha o que eu falei. Não é meio quilo de fruta. São 500 calorias. Se eu for comer banana, vai ser meio quilo de banana. Você não come isso aí de manhã, não. Eu como, tranquilo. Ainda fico com fome. Ser um ex-obeso não é uma tarefa fácil, não. Eu já fui obeso, tá pessoal? Para quem quiser ver da minha história, é só procurar ler no Twin Mais Tema aqui no YouTube que tem eu contando como é que eu emagreci os quase 40 quilos. Então, eu deixo livre por quê? Porque o dia que está mais barato comprar maçã do que melão, inclusive está 20 de pau o melão, está caro para caramba, eu compro. Mas não é só pelo preço. Às vezes eu chego lá e não está bonito. Por exemplo, sei lá, a mexerica está feia. Eu vou estabelecer mexerica, então comer mexerica podre. Não. Então, essa flexibilidade, ela é totalmente possível. E já que a gente falou de mercado, nunca vai no mercado cansado e com fome, tá? Você vai fazer uma compra pior. Isso faz parte do planejamento. Outra parte do planejamento, frequência. Eu tenho um horário para ir ao supermercado, né? É que hoje eu descobri um negócio que se chama... Eu não vou fazer propaganda, não estou ganhando, não é brincadeira. O Cornel Shop, né, que em São Paulo tem, então você pede sem sair de casa, isso ajuda muito, paga um pouquinho mais caro, mas na minha realidade é muito viável. Mas vamos supor que você não use o aplicativo. Então, você tem que ter uma... Ou que você use também. Você tem que ter uma frequência. Por exemplo, eu toda segunda-feira faço compra no supermercado. É que eu não vou mais, eu compro no aplicativo, mas eu tenho esse compromisso comigo. Isso está na minha agenda, tá? Esse horário aqui é para fazer compra. E isso você tem que ter. Porque senão, ah, eu vou no mercado quando dá. Não dá, acabou as coisas em casa, ferrou. Então, coloca na sua agenda isso. Outra coisa, quando eu vou fazer compra para não perder tempo e para não ficar desvirtuando, eu tenho uma lista. Então, eu tenho a lista das frutas que eu ingiro, dos carboidratos, das proteínas, das saladas. E aí, eu vou seguindo aquela lista, o que torna a compra mais rápida e sem dispersões, né? Quando você for montar a sua dieta, ou quando alguém for montar a sua dieta, né? Sempre veja, tá pessoal, isso é muito importante, se vai ficar realmente viável de se cumprir. Imagina que você tem, às vezes, uma necessidade específica de vitamina C. Então, pela manhã tem que ser um suco de laranja. Tá bom, não tem nada de errado. Mas, será que você vai ter suco de laranja todos os dias certinho? Ah, Leandro, eu tomo o café da manhã na padaria. Então, eu peço suco de laranja ali, tranquilo. Não, eu tomo em casa e, às vezes, eu vou lá e não tem laranja no supermercado, ou tá tudo podre, ou tá cara. Então, talvez seja melhor você consumir, sei lá, igual eu faço, frutas de forma livre, respeitando uma caloria, e suplementar com a vitamina C que você tem carência. Então, esse tipo, eu não tô dizendo que suplemento é melhor que alimento, não. Eu tô dizendo que um contexto pode ser mais fácil de fazer do que outro. Então, é melhor, às vezes, você fazer a segunda melhor dieta do mundo o ano inteiro, do que você tentar fazer a melhor dieta do mundo e não conseguir fazer nem por uma semana. E o que eu posso consumir? Galera, basicamente tudo, 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 tudo que não seja processado, tá? Esse é um bom começo. O quanto mais industrializado é, provavelmente, tá? Não certamente, menos você deveria ingerir. Porque, por exemplo, eu já expliquei aqui no canal, por exemplo, o leite UHT, ele tem ali um processo de industrialização, né? Mas ele é totalmente saudável, tranquilo. Se quiser depois entender o processo, assiste o vídeo, ele é saudável. Mas a regra é basicamente essa, tá? De qualquer forma, eu vou deixar um vídeo aqui dos melhores alimentos pra sua dieta. Tenho certeza que falar alguns nomes vai te ajudar, às vezes, até mesmo a lembrar desses alimentos. Então, dá uma conferida aqui.